Música Relembro a noite meus momentos de tristeza Faço uma concha de retalhos para mim Tristeza aos poucos, qualquer um pode senti-la Eu quero ver e suportá-la em dose assim Além de toda essa tristeza, há a saudade Que vem a mim sem eu pedir, sem eu querer Pra me dizer e me provar esta verdade Que sem você não há mais jeito de viver Música Além de toda essa tristeza, há a saudade Que vem a mim sem eu pedir, sem eu querer Pra me dizer e me provar esta verdade Que sem você não há mais jeito de viver Música Música